Caro torcedor apaixonado pelo Mengão, saudações antes de compartilhar a notícia. Se você ainda não o fez, por favor, mostre seu apoio clicando no botão de curtir no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo emocionante. Agora, vamos adentrar ao coração da informação, foi oficialmente confirmado que um jogador do Flamengo está atualmente em busca de um novo lar, após o término sem acordo com o clube. As negociações estão em andamento com um outro clube do Brasileirão, e há uma possibilidade considerável de que esse atleta em questão possa estar vestindo a camisa de um rival durante o próximo Campeonato Brasileiro. A diretoria, liderada por Rodolfo Landin e Marcos Braz, está atentíssima ao dinâmico mercado da bola, e nos últimos dias, testemunhamos uma verdadeira saga nos bastidores. Sob o comando destes líderes, o Flamengo está não apenas recebendo reforços notáveis, como Léo Ortiz e Juninho Capixaba, mas também está empenhado em assegurar substitutos à altura para jogadores que despediram-se do clube ao final da temporada anterior. A expectativa para 2024 é colossal, uma vez que o time carioca já se destaca por sua força e coesão, consolidando-se como um verdadeiro protagonista. Além dos anúncios empolgantes de novos jogadores, o clube continua trabalhando diligentemente no mercado. A estreia está marcada para o dia 17 de janeiro contra o Aldaques do Rio, em Manaus, e após derrotas recentes para o Fluminense, a torcida anseia por uma reviravolta em 2024. Entretanto, a movimentação nos bastidores não se restringe apenas às chegadas de jogadores. A novela envolvendo Everton Ribeiro está gerando ondas de impacto. Sem acordo com o Flay com seu contrato encerrado em 31 de dezembro, Ribeiro parece ter encontrado seu destino no Bahia. Segundo o ex-jogador Preto Casagrande, o meio-campista já está em busca de uma residência em Salvador. O Bahia, buscando fortalecer sua equipe, ofereceu a Everton Ribeiro um contrato de dois anos, acompanhado de um salário substancial de cerca de um milhão de reais. Além disso, Ribeiro terá a oportunidade de trabalhar novamente com Rogério Senne, seu antigo comandante no Flamengo. E agora, estimado torcedor do Mengão, acha que Everton Ribeiro fará falta em 2024? Não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários, além de expressar seu apoio com um like e explorar a playlist sugerida ao final do vídeo. Esteja atento para mais novidades emocionantes. Um forte abraço e até o próximo vídeo! E para aqueles que permaneceram conosco até o final, não percam a chance de garantir a camisa oficial do Flamengo ou uma caneca personalizada. Os links estão disponíveis na descrição e nos comentários.